Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Inside Games de Brasília. Procurando alguma carta específica de Magic the Gathering e não está encontrando? Você já ouviu falar ou conhece a loja Inside Games? Lá tem um amplo estoque de Magic the Gathering com cartas de vários formatos, desde Commander, Pauper, Modern, Legacy, Pioneer, de todos os formatos. Lá você encontra cartas. Se é de Brasília ou região, não se esqueça de conferir a agenda semanal da loja Inside Games. Todos os dias tem um campeonato diferente esperando para vocês. Inside Games, a sua loja de jogos e Magic de Brasília. Beleza, galera? Estamos aqui na nossa quarta rodada jogando de BW Auras. Estamos dois, um atualmente. E a galera que está nos assistindo no YouTube, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo aqui para ajudar o canal a crescer, gente. E vale para todos agora. Agora, caso vocês queiram cogitar e apoiar o canal, dar uma sub na Twitch, Padrim, Pix, qualquer outra forma de ajuda do canal aí, velho. Ajuda de verdade. Estamos aí com esse novo projeto. Espero que dê certo de verdade mesmo, gente. É, Mr. Gray Fox, precisa que seu oponente seja um Auras não fazendo nada com você. E quando eu falo nada, é nada mesmo, pô. Porque bater é alguma coisa. Mano ao Cid. Clica na carta errada, Martínez. Igual você fez da outra vez, estava jogando de Trun e deu uma paz momentaneira no próprio turno. Humanos. 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 Cláudio, deve ser BR, é. Ô, GW Humans, já fez a bichinha do capeta aí? Ô, meu brother. Na volta, você não vai fazer um brutal catar comigo não, né? Cláudio Grinder é famoso do Pioneer, pô. Que massa, é BR ele? Que massa, é BR ele? Era um dos trofe líder da season passada, boa. Terceiro lugar. Não, eu vou fazer aqui a proteção do caramba, a quatro. Reflector Mage. Toma, toma na boca o Reflector Mage. Mas é isso, né, velho? Quem não espera... Não pode castar, né? Martinez. Martinez. Aprende a jogar. Que jogo ruim. Se matem pra nós, com essas duas mana conflãs. Aspiram, tivereza. Agora ele vai tentar bater. Hum? Perderam alguma coisa? Vai. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Sim. Ah, não. Não dá. Tem iniciativa, né? Só um deles vai ganhar indestrutível. Indestrutível. Dão indestrutível pra um. Ela bate três, mata o outro. Dá só um de dano lá. Show de bola. Beleza. Então... Então vamos levar. É, NABABEM. Já chegou na boa. Vamos tomar uma aguinha aí. Com uma hidratação. Vamos levar, pô. Levar de boa. Ele só tem uma na mão. Comprar lendia, não, pô. Comprar lendia é muito next level. Agora é ele? Acha que ele não vai ter achado um brutal catar aí. Não, Mr. Gray Fox. É isso aí, velho. Tem que interagir, pô. A ideia do chat, a ideia dos lives é interagir com a galera. Trocar ideia. Né? Conversar. Fofocar. Ele tem outra talha na mão. Beleza. Já capturei a vossa mensagem, senhor. Pio, bloque. Indestrutiva pro Zran. Tchau, talha. Ele vai fazer a outra da mão dele. Nossa. Que incrível. Não, Adeline, Adeline, Adeline. E o bora e guarde. Na Adeline, inclusive. Letal? Letalzinho? Vamos de letalzinho? Vamos? Vamos de letal? Tchau, seis. Sete. Letal. Oito. Will. Will. Por que ele bateu com a Thalia ali, velho? Alguém me explica. Alguém entendeu a ideia de bater com a Thalia? Qual que foi a dele? Mano, não entendi nada, pô. Não sei nem por que bateu, pô. Tirar um gás dos fome. Vamos tirar. Um all dead glitters. Dois rã. Vamos tirar. Um self-assailable é boa nessa match. Iniciativa é boa. Vou lá, talvez. Vou tirar os dois gás dos fome. Bora. Para usar Reflector mesmo, eu não vou querer gás dos fome. Estou de boa. Hum. Ó, para quem ouviu eu falando, né, sobre o Light Paws Emperor aí, no Mono White Auras, mano, A Cursezinha é bacana, pô, a Curse of Silence, porque você usa a Curse of Silence, que é uma aura. Então, você usa uma aura e busca uma outra aura e coloca no Emperor, né, no Imperador aí. Ó. Beleza, mão boa, né, mão boa, mão boa, mão boa, mão boa, mão boa, interação e tal. Só interage com o buraco ali, né. Ó o buraco, ó o buraco. Como eu já falei, eu não quero ver o buraco do meu oponente. 2-0, cara, tá? Vamos de ganância, ganância, ganância. A ganância é o mal do homem, o homem é o mal da ganância. Vamos levar, vamos levar três, vamos levar três, vamos levar três de boa. De boa, tomo de boa. Reflector mesmo, não. Reflector mesmo, não. Não, Reflector mesmo, não. Deus do céu, da onde ele tirou esse cambau aí, velho? O seu Madruga, da onde ele tirou o seu Madruga, velho? O seu Madruga é dois, três. Não mata o seu Madruga. Ele não mata ninguém do outro lado da mesa. Da onde saiu esse cambau aí? Ai, mano. Não mata ninguém agora. Ó que maravilha. Salve, Arquimago. GG, é, quase. Quase GG aqui, Arquimago. Ai, velho. Santo pai, protetor. Cadê uma hora que dá o Life Link? Cadê o Life Link que não tem formato? Vamos pegar aqui, vamos pegar o Lateral. Vamos voar. Ascentinosais. Dez. Vamos bater dez, vigilância voar aqui. Acho que dá, né? Dezinho, voar vigilância? Agora pode vir. Buraco não, mano. Buraco não, mano. Que saco buraco, velho. Todo mundo usando esse buraco, velho. Real mesmo, velho. A cauda da raposa foi toda embora, pô. Vamos a nove. Psss. Da outra vez eu bati dez. Dessa daqui eu vou bater mais ou menos a mesma coisa. Ele vai ganhar vida, pô. Não dá, não. GG, GG. Come ball for the wins na play. E aí Cinco A carta Quatro Só tem deadweight Eu joguei errado Joguei errado Vai custar o jogo Quer ver? É, o seu Madruga veio do Submundo aqui, mano Nossa, não acredito que eu vou perder esse jogo, velho Porque eu joguei errado Era pra eu ter feito Era pra eu ter Feito o deadweight primeiro Começado com o deadweight Só se eu comprar um bicho agora Minha única chance Ai, mano Joga mal Joga mal Joga mal, velho Ai, velho Joga mal, Martinez E perca Perca Perde Merece 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 Merecido Merecido Cara, eu não gosto de usar a Fracture contra o Buraco, não, velho Colocar o gajo embaixo Tirar a carta Não, não Aquela ali não era a Thalia de Tasha, não Aquela ali era a Thalia de... De marcador Eu vacilei, pô Eu vacilei ali Era pra eu ter feito primeiro o deadweight Colocado a aura já nele Feito todas as outras Eu ganhava aquele jogo, pô Ai, mano Bora lá Bateu um Vamos passar Justo, pô Inspirante Beleza Vou bater pouco, pô Olha eu Jogando errado ali de novo Pra que fazer a mana preta? Não sabemos, né? Reflector made E ele, né? Então Azul Azul pra não perder minha aura Beleza Beleza Tá ali o gigante Monstro Demônio Não leva deadweight mais E fiz boom Grau Tá bom o jogo Tá bom o jogo O jogo tá bom Nada que um company Ali num Outro Beleza Eu queria matar a talha dele Mas De boa Nesse bicho? Não, né? Não, né? Não De boa Buraco Buraco Não Beleza Santa Lp Etero arma Etero arma Bora Etero arma Pode ser Pode tudo que brilha 9 Santa Lp 9 Não Carametra 0GG Meu Deus Isso aí Parabéns Perde o letal Mesmo Martínez Só joga o que sabe Só o que eu sei Nem mais nem menos No outro jogo Eu perdi Por uma play Dessa E agora Vou perder De novo De novo Faz a conta Martínez Faz a conta Meu filho Conta Meu senhor 10 11 12 13 Eu não vou levar Não vou morrer Ele Tô falando aqui pro meu oponente que eu sou burro. Tô falando pra ele, pô, eu sou burrão aqui, ó. Ai, mano. Ah, saquei. Foi. Ganhei-vos a match. Glória a Deus. Salvamos a liga 3-1. Em busca do 4-1 aí, galera. Bora de BW Auras. Go, go, deck. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.